e boa tarde minhas amigas tudo bem eu sei que para vocês aí já é boa tarde mas para mim eu não almocei ainda eu pensei antes de almoçar vou gravar um vídeo para elas aí até que o vídeo vai passando para o computador né eu posso almoçar muito trabalho por aqui hoje né e eu tive que começar mostrando gente eu sei que vocês gostam de ver essa flor de cera coração que olha quanta flora ó nem folha não tem lá em cima mas dá uma olhada ó tem flor gente que planta linda eu tenho ela para quem tá chegando e agora no meu canal eu tenho ela menos de um ano e olha o tamanho ó vocês estão vendo lá em cima na casa ela tá né olha lá ela já tá se agarrando lá na madeira e olha ali ó já tem a outra muda dela que tá chegando lá em cima também e dá uma olhada aqui ó deixa eu mostrar para ela para vocês aqui ó de cima abaixo olha que coisa mais linda do mundo ó vocês acredita que uma planta dessa tem olha não ela não tem um ano gente dá uma olhada que coisa mais linda do mundo se eu não me engano ela vai fazer um ano mês que vem e olha o tamanho disso gente meu deus é o que coisa mais linda né é o que é a natureza né gente ó tabuinha da minha casa lá ó parece que ela tá despregada mas não tá é que ela é longe uma da outra mesmo isso aí é erro de pedreiro né como é que pode mas ó então vamos ali mostrar de novo a flor de cera para vocês olha ela tá de flor assim ó lá em cima aqui não dá para ver ver ó mas tá saindo mais um atrás daquela tabuinha lá ó da da escada três cachos de flor lá e aqui ó aonde já floresceu outra coisa que eu não sabia da flor de cera é que aonde dá a flor gente vocês estão vendo aquela esses coisinha aqui ó ó onde dá essa flor vocês não tirem porque ela vem a flor no mesmo lugar ó vocês estão vendo aquele ali ó já tá vindo flor de novo ó então engraçado que ela floresce no mesmo lugar que ela floresceu dá uma olhada olha a beleza desses broto aqui dela olha que coisa mais linda do mundo ó gente que planta linda olha ali ó broto dela eu quero só ver o tamanho que essa planta vai ficar aqui nessa parede o pessoal aí que me segue eles lembram quando eu coloquei essa planta aqui porque ela tava pendurada e ela não sabia nem aonde ela ia crescer né e olha hoje o tamanho que ela tá dá quase para ver ela crescer e essa planta aqui também ó daqui uns dias já enche de flor como é linda essa plantinha né e ela parece que tem teia de aranha logo logo ela já vai encher de flor ela pega o solzão da tarde aqui e ela adora sol aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui uma orquídea hoje vou mostrar umas plantinhas aqui e vou mostrar lá dentro o quanto de trabalho o quanto que eu já trabalhei hoje vou trabalhar ainda olha aqui que coisa mais linda essa orquídea gente ela não parece aquela florzinha amor perfeito né que é uma florzinha bem simplesinha mas essa aqui é uma orquídea viu olha que coisa mais linda essa orquídea essa orquídea que eu ganhei de uma amiga ela até falou para mim que a dela não tá bonita falei uma hora vou ter que fazer uma muda para ela também de novo né porque olha que linda que tá essa planta aqui gente essa essa flor de cera é mais uma que eu ganhei dessa mesma amiga que me deu ali ó a orquídea olha a delicadeza gente dessa florzinha ó e essa flor de cera que ele é bem diferente ela é pendente mesmo essa aqui ela não sobe gente essa aqui ela é só pendente ó e olha aqui aqui tem o flor também ela é uma muda bem novinha inclusive ela já tinha me dado muda mais vezes e eu não tinha conseguido é salvar e essa aqui ó é a nossa ela veio tão bem que até floresceu já ó e é uma muda bem novinha que tá nesse vaso aqui inclusive eu quero arrumar um vaso bem lindo para ela e quero por ela num lugar assim bem estratégico assim que ela apareça sabe bom então gente do céu hoje muito muito trabalho por aqui e olha aqui ó dá uma olhada ó se eu não tenho razão de gostar de antúrio olha isso gente olha flor vindo olha ali ó flor folha aqui mais flor e olha aqui ó folha nova flor nova gente do céu que planta mais linda do mundo ela não para de florescer acho que vocês lembram aí que não faz muito tempo né que que eu adubei eu adubo gente as minhas plantas cada três meses eu não adubo direto eu vejo assim pessoas né falar que ele adubo uma vez por mês com outros tipos de adubo gente eu não é cada três meses eu adubo as minhas plantas todas elas então sempre bonita até ali ó tem até eu que eu coloquei esterco de galinha curtindo de aves né e olha ali ainda tem ali que não nem penetrou tudo na terra ainda né e olha ali quanta flor tudo isso aqui é flor nova gente a única flor mais velha que tem essa aqui o que ela tá meia verdona já tá quase na hora de tirar né porque eu gosto de tirar quando a flor fica velha e olha aqui ó sempre saindo flor nunca sem flor essa planta aqui e para cá gente nossa como as plantas tão linda nossa dá gosto de ver e para cá olha a bagunça aqui da pessoa tá até o pote do cachorro aqui que eu coloquei eu lavei e deixei aqui para deixar minhas plantinha mas olha aqui quanto trabalho hoje gente ontem eu fiz entrega de plantas aí quando a gente faz entrega de plantas a gente tem que chegar em casa e repor planta né para não ficar prateleira lugar vazia para não ficar lugar vazio e hoje era dia de replantar mesmo gente dá uma olhada nessa beleza aqui ó a deixa eu mostrar primeiro esse né que daí eu tiro e daí eu chego lá no outro olha aqui essa aqui eu replantei ela antes ó cada vez que eu replanto uma jiboia qualquer planta eu já dou um banho nela ó já já hidrato já dou um banho de água né geladinha lá da mangueira e olha aqui que lindo que fica sem nenhum pozinho né e olha que lindo que fica a jiboia no vaso amarelo vocês não reparem gente esses paninho aqui meus paninhos de pintura e como ela tava vazando muita água eu deixei esse paninho velho ali embaixo tá ó de todas as jiboia hoje hoje que eu podei eu daqui a pouco já vou mostrar lá para vocês que eu andei replantando andei podando e olha aqui ó aí eu vou podando olha que já dá mais um vaso cheio ó o bom da jiboia para gente que trabalha com plantas é um lucro limpo né e essas podas que a gente faz na jiboia olha que essa aqui é a verde neon né que nem para mim que eu vendo fazendo bastante jiboia vendo planta isso aqui é bom né é um lucro que você por exemplo assim é é da própria planta que você adquiriu um dia aí tu vai fazendo mais mudas né e vai fazendo eu assim vários várias muda vários vasos eu já fiz muitos aliás né eu tenho lá vasos pronto lá embaixo da da minhas plantas que eu faço da da própria planta da própria planta oh meu Deus do céu gente só que a é hora do almoço viu eu trabalhei demais hoje tô sem almoço ainda eu vou gravar aqui para vocês para almoçar né porque se eu deixar para primeiro almoçar e depois gravar vai ficar muito tarde desculpa se eu me atrapalhar aí aqui gente mas eu acho que a fraqueza mesmo de tanto que eu trabalhei hoje já é normal né então o que eu tava falando para vocês o bom é que você vai podando a planta principalmente aquelas uma que tem a madeirinha aquelas lá eu podo elas bastante então cada vez que eu vou poder aquelas lá porque elas crescem demais aí eu faço ó daí eu faço assim ó elas pendente que as pessoas me pedem muito isso aqui em três meses dois três meses eu já tô vendendo elas porque assim ó daí eu faço tipo aquelas lá vocês viram que que tá meio desfalcado de planta porque a gente vai vendendo né então olha lá esses dias tava cheio agora já tá vazio daqui uns dias é hoje por exemplo sim eu já vou encher daí outro dia já não tem mais de novo e por aí vai indo né então que eu queria mostrar para vocês olha que lindo que ficou esse vidro que eu fiz aqui que eu nem cheguei mostrar para vocês com esse antúrio verde gente olha que coisa mais linda essa planta eu nunca tinha visto uma planta tão linda e eu achava que o antúrio na minha cabeça aqui eu achava que o antúrio ele ficava verde porque ele ficava velho muitas vezes eu achava é flor velha e tal porque porque você nunca encontra um antúrio com a flor assim tão bonita né e tão lindo igual essa planta que eu achei aqui então quando você acha às vezes as flores já estão um pouco velha mesmo né e olha aqui gente eu nunca vi botão verde dá uma olhada isso aqui que coisa mais linda do mundo olha isso botão verde gente no antúrio que sonho a pessoa que eu achava que não existia né o antúrio verde você vê eu conheço tanta planta olha aqui esse botão olha as folhas dele a escurinha quando é nova neto cheio de folha nova e flor nova e olha o monte de flor que tem nessa nessa planta gente olha aqui para trás olha isso que encanto aí eu fiz um arranjo de vidro arranjo também com ele né olha que sonho que fica esse arranjo então é a beleza disso não sei se no vídeo aí tá dando para vocês ver a beleza dessa planta e esse aqui também eu não mostrei no vídeo no outro vídeo para vocês mas eu também terminei que essa aqui é aquela as a minha cuca negra a black né que fala eu falo negra black sei lá né tudo igual e olha que lindo que ficou olha a beleza dessa planta que eu encontrei olha quanto broto vocês estão vendo aí no vídeo olha a saúde dessa planta isso aqui vai ficar a coisa mais linda aqui nesse vidro nesse arranjo é tendo os cuidados né que não pôr muita água é não deixar ela tomar sol né principalmente né porque as a minha cuca black ela é igual a verde ela não gosta de sol e não gosta também de muita água nesse vazio nesse arranjo de vidro aqui eu vou colocar um pouquinho de água cada 15 dias nela e tem coisa mais boa do mundo você tem uma planta assim que você não se preocupa principalmente quem trabalha fora né que quer uma planta que depende assim de poucos cuidados gente isso aqui é tudo que a gente precisa eu tô em casa eu posso tá toda hora cuidando de planta né mas tem gente que não tem esse privilégio que a gente tem né nós aqui dona de casa que cuidamos de planta tem gente que trabalha né e quer uma plantinha assim que dependa de poucos cuidados essas a meu cuca gente é muito boa para isso pensa numa as a meu cuca a espada de são jorge aquelas outras espadas qualquer espada né gente são plantas de muito fácil cultivo que não depende assim de quase nada de cuidado praticamente e o bom é que essas a meu cuca black ela veio igual a verde né dependendo de poucos cuidados também então é uma por isso que ela é uma planta que todo mundo gosta dela né e todo mundo quer ela pena que ela ainda não é barata nela pelo menos aqui na minha região ela ela é uma planta assim que já ficou um pouquinho mais acessível mas ela ainda é cara eu vejo assim cidades grande ali sabe que às vezes tem planta que ela é até mais barata só que às vezes o pé também é meio feio né mas esse aqui gente olha essa planta nossa cheio de broto eu nunca vi isso e nossa eu tô muito encantado com esse arranjo de aqui ó com essa com esse antúrio verde gente vocês não tem ideia pensa numa planta exótica né nossa que lindo esse arranjo que também né como ele ficou bonito gente não reparem a bagunça aqui em cima porque hoje eu não não tirei bagunça para gravar sabe olha que lindo que ficou esse aqui também ó nossa ficou perfeito esse arranjo olha como ele é exótico também ó olha o monte ele tá ele tem acho que tem oito ou nove flores aqui gente e dá uma olhada que coisa mais linda aqui vocês vão ver o tanto que ele vai durar aqui ó ó folhinha nova também ele tem assim aqui embaixo não dá para mim mostrar para vocês a folhinha nova é ali tem bem para baixo ali tem mais flores que vai abrir eu nunca vi uma planta com tanta flor igual esse aqui gente eu sou a louca também do antúrio preto amo demais aqui eu falei para vocês né que eu já fiz muda de jiboia tem mais muda para fazer aqui tô fazendo muda de cingônio rosa gente com meu cingônio rosa não sei mais aonde por ele para crescer olha ali ó olha o tamanho disso eu falei ele não cabe mais na foto então hoje eu resolvi fazer muda dele deixar ali né a gente tem que ter muda pronta das plantas não se vem uma cliente como é que eu vou ir lá cortar a muda muda e dá para pessoa levar né então eu tenho que sempre ter muda pronta e o pessoal que eles já se acostumaram um tanto com o meu jeito de plantar e de plantar e de arrumar vaso que assim a 99% dos meus clientes querem a planta combinando com o vaso sabe então olha aqui o que eu tô fazendo ó já tirei muda aqui aqui eu já plantei um esse aqui eu plantei agora né ali faz uns minutinhos aqui olha as muda que tem nesse cingônio rosa ali nessa minha planta ó dá uma olhada olha a saúde dessa muda olha isso eu gosto de cortar sempre as pontas dos galhos ó para fazer muda e colocar nesses vasos aqui porque daí elas nem murcho gente de tão lindo que fica de tão lindo que a muda aí eu só coloco ela na terra né a terra já tá até essa terra aqui tá úmida inclusive eu tinha outra muda de uma outra planta aqui que uma cliente pediu só que daí eu plantei num vaso branco que não era cingônio né era uma espada e eu plantei um vaso branco para ela e esse vaso rosa agora vou pôr meu cingônio aqui olha que coisa mais linda que vai ficar ficar aqui vai ficar eu quero fazer três vasos bem cheios dele e para mim deixar ali para mim cultivando eu já tive muitos mas daí ele o problema com o cingônio rosa ele não sobra né sempre só que assim eu gosto de esperar por exemplo ali uns 40 dias espera ele pegar bem né quando ele tiver já se se como é que fala se desenvolvendo aí sim né eu posto eles para venda também porque o cingônio nunca fica aqui ó gente o que eu já vendi de cingônio rosa olha aqui ó aqui que eu tô deixa eu pegar uma tesoura que eu vou mostrar para vocês ó que coisa mais linda os broto desse cingônio rosa aqui olha isso ó dá uma olhada esses broto aqui eu não sei se estão vendo ó folha nova isso aqui é um broto gente ó é esses aqui que eu gosto de fazer as mudas deixa eu ver se eu consigo tirar uma muda aqui para vocês ó eu corto ele igual corta a jiboia a mesma coisa inclusive logo eu vou fazer uma bacia de cingônio rosa para vocês agora vocês imagina a beleza né quer ver deixa eu cortar aqui para vocês mostrar para vocês é a mesma coisa do que do que cortar deixa eu ver se eu consigo não quero cortar tá pera aí eu tô com uma mão só e eu não quero cortar a folha dele porque as folhas dele estão lindas demais ó eu vou cortar aqui vocês estão vendo que tem uma raiz ali ó ó vocês estão vendo ó corta bem no meio tomara que eu não tomara que eu faça certo aqui ó ó isso aqui ó isso aqui é a muda que eu gosto de pôr no vaso ó deixa eu tirar aqui para vocês verem olha que coisa mais linda essa muda gente deixa eu mostrar aqui certinho agora ó ó ó tem que tirar sempre com raiz ó é uma planta que pega muito facinho ó essa raiz aqui já é o suficiente você enterra ali na coloca na terra ela nem murcha gente é uma planta que é igual jiboia não murcha colocou ali você regou você já tem a tua muda garantida só que mesmo assim para vender para frente para pessoas que não conhece a planta espera ali uns 30 dias 40 dias aí sim aí tu já pode por a venda ela né mas olha que perfeição a não ser que seja por exemplo chega na tua casa uma pessoa que entenda de planta aí sim aí ele pode pegar o galho levar para casa e plantar lá porque ele entende né agora se a pessoa não entenda não entende aí você nunca é nunca vende o galho assim tá que a pessoa deixa em casa daí ela de repente não sabe plantar direito e quando vê a pessoa perde a planta então é isso assim sabe eu não gosto de vender a planta sem ela tá garantida para venda já e aqui gente olha plantei daí mais aqui assim é que o pessoal gosta de de comprar jiboia de mim se eu às vezes colocar num vaso com cores aleatórias por exemplo eu já vendi muito essas plantas aqui em vaso branco também ela fica linda em vaso preto também mas o que eu mais vendo é nos vasos verde que a planta fica igual ao vaso fica meio tom sobretom né olha que coisa mais linda do mundo que ficou essas aqui também eu andei replantando e aqui ó dá uma olhada esses aqui ó plantei meus antúrio que eu já teve pessoas esses dias também pedindo Cleus e aqueles antúrio que você plantava em vasos vermelhos porque eu parei né esse tempo que nem eu falei para vocês eu dei uma paradinha ali de trabalhar só que já tinha tem a gente me pedindo já os os antúrio nos vasos vermelhos porque vocês imaginam ali em cinco anos fazendo meus vasos o tanto de antúrio em vaso vermelho que eu já não vendi aqui na minha região viu então olha que lindo olha quanta flor nesse antúrio aqui também olha que coisa mais linda do mundo isso aqui gente outra coisa quando a gente compra uma planta para vender por exemplo assim em vaso você tem que escolher uma planta linda gente uma planta que tenha bastante flor se você pegar uma planta que tem ali umas duas florzinha você não vende porque o teu cliente ele compra com os olhos a gente também assim né então quem eu sei que tem gente ali fazendo já meus vasos e até essa semana uma escrita ali mandou foto do vaso coisa mais linda do mundo ela pintou ele de roxo se eu não me engano e até ela fez para ela os primeiros né tá certo é assim mesmo né faz os primeiros para gente e depois vai fazendo né para para vender né primeiro tu tem que criar uma certa experiência então eu sempre falo assim ó quando for comprar uma planta para pôr no vaso para vender não pega qualquer planta pega uma planta que tenha bastante flor uma planta saudável que tenha broto que tenha folhinha nova e porque uma pessoa que compra um antúrio ali com duas florzinhas gente não tem graça né a pessoa quer a exuberância da planta né então cuidem esses detalhes gente não peguem planta é para vender é planta com uma ou duas flores só tá cuida o máximo de flor tá o máximo de beleza outra coisa quando vai plantar no vaso procura tirar tudo que folha estragada que tiver folha velha vende a planta impecável gente que daí dali para frente os cuidados é com o cliente daí aí não é mais contigo agora se você coloca mesmo que seja num vaso desses bonito aqui ó você colocar uma planta é cheio de folha estragada ali e folha e flor velha né ele não vai dar aquele destaque de beleza né para pessoa querer comprar o teu produto então deixa a planta impecável outra coisa plantou a planta sempre fica empoeiradinha né devem você já traz ela da floricultura com pó e quando você vai replantar tá querendo ou não tem pó também né então depois que tu planta dá um banho no vaso dá uma regada uma como é que fala dá uma hidratada na planta na flor nas folhas e deixa ele bonito já né para você postar uma coisa bonita para o cliente ver tá esse aqui eu deixei aqui ó porque é que nem eu falei para vocês que essa planta que eu tô recuperando ela mas olha como ela gostou desse desse vidro viu olha aqui quantas já as folhinhas novas já dela aqui apontando ó eu achei até achei que eu ia ter dificuldade para recuperar ela mas não olha que linda ó e pode ver que aqui não tem saída de água gente ó é só aqueles arranjos ali que eu fiz e olha aqui ó que coisa mais linda que tá essa planta aqui então gente hoje trabalhei bastante tô trabalhando ainda vou varar tarde trabalhando e hoje vim mostrar para vocês aí essas coisas que eu tô fazendo tô com muita coisa ainda para fazer não é só isso aqui nossa gente eu tô essa semana eu tenho trabalho viu e eu quero passar para vocês aí o melhor que eu faço já deixa eu tirar essa essa esse paninho feio daqui porque já já parou de vazar água aqui desse vaso esse aqui ó ele tá ali provisório não vai ficar nesse vaso ele vai para um vaso branco e assim eu tô arrumando tudo aqui gente esse lá também ó esse antúrio bonito também vai no vidro que eu não arrumei ainda tem muito trabalho ainda pela frente que muita coisa para mim fazer essa semana também ó eu quero fazer vídeo arrumando vaso essa semana eu tenho que pintar vaso eu tenho que fazer vaso senão né meu estoque de vaso começa a baixar e daí como é que fica né eu preciso ter produtos né porque senão por mais que eu fiz bastante esse esse tempo aí que eu não tava trabalhando mas conforme tu vai vendendo né o teu estoque vai baixando né então até essa semana sem falta eu já tenho que começar a repor porque às vezes tem cores que a gente já começa a não ter né gente do céu e eu vou me despedindo já de vocês aqui hoje eu fiz um vídeo aí um pouquinho mais curto tá porque devido ao cansaço mesmo eu só queria mostrar para vocês ali o que que eu tô fazendo porque nossa gente foi hoje foi puxado o dia que hoje ontem viu ontem foi puxado também olha isso aqui gente também nesse vaso preto né ninguém praticamente enxerga o vaso né dá para fazer fazer aquela brincadeira né é acho eu acho a planta né olha coisa mais linda gente só que cheio também de de flor folhinha nova broto é coisa mais linda do mundo essa planta gente ela é igual aquela que eu tenho no vidro lá com bastante flor bastante folha olha quanto broto isso que é uma planta né saudável né que dá gosto você apresentar para o teu cliente uma planta assim nossa é dá até orgulho né porque dava tristeza né quando chega num lugar comprar uma planta e a pessoa vem te apresentar aquela planta feia triste né desmaiada com uma ou duas florzinha né lógico né que o ruim de você ter uma floricultura e você fazer o pedido pelo caminhão que muita floricultura tem aqui na minha região todas são assim eu compro eu vou até a floricultura e eu escolho a flor só que a floricultura mesmo aquelas floricultura que vende ali é como é que fala que que eles fazem aqueles pedido grande de planta eles não podem escolher a planta sabia lá a o viveiro manda aquilo que eles querem mandar tanto eles mandam planta bonita quando eles mandam feia né daí a floricultura tem que vender não tem jeito agora não é o meu caso aqui eu vou até a floricultura e eu escolho a planta que eu vou vender sabe eu escolho a dedo e as floricultura infelizmente não pode fazer isso né eles fazem um pedido vamos supor lá de 50 antúrio a o viveiro vai mandar 50 antúrio para eles né da cor que ele escolheu só que eles vão mandar o que eles têm lá então não é culpa das floricultura de ter uma planta ali com duas três flor é não é culpa deles eles compram assim eles não tem como ir lá escolher sabe às vezes dá certo deles conseguiu um lote lindo perfeito e às vezes dá certo deles pegar um lote de uma planta meia feia mesmo isso é a coisa mais normal do mundo eu não tô falando aqui pra vocês que às vezes ai eu só sei escolher planta bonita eu tô me achando não eu tô falando que eu escolho planta bonita por causa do meu trabalho porque eu vendo a planta com os vasos que eu faço então por isso que eu tenho que ir até a planta escolher ela entendeu não é porque eu tô culpando floricultura porque as floriculturas tem alguma planta feia não o trabalho deles é bem diferente do meu então o meu trabalho que é diferenciado é justamente por isso porque eu vendo a planta principalmente combinando com o vaso então eu tenho que eu não faço pedido assim por caminhão sabe eu vou até a floricultura escolher a planta que eu quero vender sabe então o meu trabalho é diferente das floricultura eu dependo das floricultura também entendeu eu faço um vaso mas eu tenho que na floricultura atrás de flor para mim vender com os dois vasos e para mim fazer esses arranjos aqui a mesma coisa eu tenho que ir na floricultura e escolher a planta sabe a floricultura é a floricultura o meu trabalho é meu trabalho eu já quero deixar bem claro ali né quem tem floricultura eu entendo o ramo deles também é assim mesmo tá então sabe eles pedem a planta na planta que vem eles tem lá para vender né e outra coisa se você às vezes vai atrás de uma qualidade de planta que você quer às vezes para você não importa também se a planta tem duas ou três flor ou dez você quer a espécie da planta né eu já me aconteceu isso de eu comprar uma planta que a planta nem tava bonita pela espécie que eu queria aí depois eu trago para casa eu cuido e daí depois ela dá flores né então tem muita muita gente também que vai numa floricultura por causa disso então só que o meu caso se eu ir lá e trazer uma uma flor que não tem muitas flores uma uma planta que ela esteja assim meia sabe é definhando uma planta pequena daí eu não vendo né então o meu trabalho é diferenciado por isso viu gente então eu não quero é que pense que eu tô de repente ofendendo floriculturas o trabalho deles é muito separado do meu tá não tem nada a ver uma coisa com a outra então e quem hoje pensa em fazer vasinhos para vender com flores igual eu faço aqui então ele tem que ter o mesmo pensamento vai na floricultura e pega a flor mais bonita que você vê lá compra e coloca no teu vaso para você vender tá então é isso que eu quero explicar aqui pra não ofender ninguém porque eu não sou do tipo de pessoa que ofende os outros tá eu entendo o trabalho de cada um bem certinho então eu tô falando só do meu trabalho né mas então é isso gente eu vou continuar aqui meu trabalho vou postar esse vídeo para vocês que já deve ser fazer agora eu acho que quase uma hora da tarde mais ou menos eu não almocei vou passar esse vídeo para o computador daqui a pouquinho já esse vídeo já tá no ar para vocês e o meu trabalho que vai continuar ainda aí por umas duas horas aí depois eu também vou dar uma descansadinha né porque eu mereço porque ontem eu trabalhei também até tarde hoje ontem não ontem eu trabalhei amanhã inteira aliás não foi até tarde a tarde eu tive outras coisas para resolver mas hoje também foi a manhã inteira tanto que eu falei para vocês nem almocei né tô sem comer até agora mas vou trabalhar tenho mais umas duas horas ainda aí para terminar daí depois sim aí depois eu vou sentar e vou descansar e adivinha o que que eu vou fazer eu vou assistir vídeo das minhas amigas aí que eu sou inscritas também nossa como é bom né sentar na frente da TV lá e ver vídeo delas e a outra coisa essa semana também eu vou fazer uns vídeos ali que eu preciso fazer muda gente da minhas alocácias que tão cheia de muda aquelas alocácias bonita e sempre vendo os vídeos até vou fazer um vídeo para vocês e mostrando como que eu faço muda delas tá eu tenho que fazer porque aqui o sol tá muito quente eu vou fazer umas muda dela eu tenho até medo que o sol o sol começa até matar muda né então eu vou fazer umas muda já porque elas tem bastante mesmo e aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer as muda tá mas então tá bom é isso um beijão a todos aí eu falei que o vídeo ia ficar curto já ficou um vídeo aí já de 31 minutos e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e eu sou a Cleusa sou aqui de Santa Helena né eu sempre me esqueço de me identificar nos vídeos às vezes tem gente que pede da onde eu sou gente eu sou de Santa Helena Paraná eu sei que tem Santa Helena em Goiás tem Santa Helena em Santa Catarina deve ter para outros lugares também mas eu sou de Santa Helena de Santa Helena do Paraná tá aqui perto de Foz do Iguaçu eu moro e perto de Foz do Iguaçu é entre Foz do Iguaçu Cascavel esses lugares aqui é aqui perto que eu moro tá bom beijão a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.